Em 2019, o comando ASTAR parece ter aumentado pouco a potência da onda XAN. Podemos esperar mais aumentos gradativos nos próximos anos? Sim, sim. Eles vão fazer influências muito poderosas daqui para frente, provocando uma mudança interna nas pessoas. Eles vão jogar as pessoas contra a parede. Eles vão tentar auxiliar o ser humano de dentro para fora. Onda XAN é de dentro para fora, uma mudança em nossos padrões de consciência, em nossos padrões de percepção e para que a gente possa pensar e agir de forma diferente. Qual seria o propósito do conselho kármico em conceder a determinadas pessoas a capacidade de lembrar todos os acontecimentos de sua vida, minuto a minuto? Eu não entendi essa pergunta direito. Tudo, mas tudo que você ganha, todo Dharma que você recebe, uma mediunidade que você recebe, às vezes natural, já nasce com ela, é conquistas de outras vidas. Por exemplo, você pega um Mozart, por exemplo. Mozart, em outras vidas, foi um tremendo de um músico. Então, esse indivíduo, quando reencarna, ele não vai começar do zero. Ele senta no piano com cinco, seis anos e toca com muita facilidade, porque aquilo lá já está embutido, já foi o esforço do passado. Então, ninguém ganha nada de graça, tudo no universo são conquistas. E aqui na Terra também, você conquista, você estuda, você trabalha. Você está entendendo? Então, é bem por aí. Você está entendendo?